Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Não estranhem para que já começar este espaço, não é deste lado, é deste. Este espaço aqui no meu cenário, porque hoje vamos reagir a vídeos antigos. Faz hoje três anos que eu publiquei o meu primeiro vídeo aqui no YouTube e eu já não lhe vejo há imenso tempo. Três anos, palmas. Parabéns, parabéns. Olha o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns, este setembro para mim tem sido espetacular. Faz três anos que publiquei o meu primeiro vídeo aqui no YouTube e faz agora, uma semana, nem uma semana, que eu lancei a minha revista, a Marivados na Magazine. Vou deixar aqui um momento promocional da minha revista. E é esta a revista. Está disponível em todas as bancas de norte a sul do país, ilhas. Esperem um pouco mais. Vocês também vão conseguir ver a minha revista. Mas no vídeo de hoje, aquilo que eu vos quero mostrar é que eu quero partilhar com vocês a minha reação a alguns vídeos antigos aqui no canal. Por isso, vou pôr os meus fones. Ora bem, cá está. Maquilhagem diária, pele e olhos. Espera, espera. Calma, para tudo. Olá, o meu nome é Mafalda. Este é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Olá, o meu nome é Mafalda. Este é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Mas tipo, mexe-me 50 mil vezes. Just in case, não é? Uma pessoa está desconfortável. Então mexe 50 mil vezes. Vou fazer um look muito simples. Nem parece que estou maquilhada. Por que é que eu falo assim com a boca meio aberta? Não entendo demais. Não vou esticar, não vou fazer nada. Mas se quiserem ver mais tarde um vídeo sobre cabelos, um tutorial de cabelos, caracóis, tranças, o que seja, vocês deixem-me comentários aqui em baixo, que eu vou ver e vou responder. Vamos então ver como é que eu comecei por fazer este look simples e básico para o dia a dia. Espero que gostem. Até agora, daquilo que dá para perceber, é que eu pareço super desconfortável. Estou sempre a mexer-me assim e falo com a boca meio assim aberta, meio fechada. Mas está engraçado. Seguindo em frente. O meu cenário. Este era o cenário em casa dos meus pais, vai de lá. Um tipo de base, como se fosse de base líquida, mas assim mais pequeninho. Agora tem só esta panela. Vou espelhar e tentar. Por acaso já não faço a minha maquiagem assim com estes pincéis, mas o processo é basicamente o mesmo. Mais partes engraçadas. A minha raça bem, isto é engraçado. É, não sei. Esta musiquinha mata-me. Passar. O problema de músicas com a alta foi. Pó compacto da Kiko, que eu gosto imenso de pôr-se, depois de aplicar a base. Pó compacto. Uma das coisas que algumas pessoas têm mania de dizer é que, ai, agora tu só falas de produtos caros e não sei o quê. A primeira base que eu usei no meu primeiro vídeo no YouTube é a Perfection Lumière da Chanel. Eu sempre dei e sempre vou dar primazia a produtos com mais qualidade, apesar de serem mais caros. Para pessoas que têm problemas de pele como eu, acne e todas essas coisas, produtos mais caros acabam por ter características melhores e por isso eu vou a continuar a fazer o que sempre fiz. Misturar alguns produtos de pele mais caros com outros produtos mais baratos. Esta é a Chanel, a Perfection Lumière. Estes close-ups matam. Eu uso esta base principalmente porque tenho uma pele muito oleosa. E pronto, para o primeiro vídeo eu acho que ficou bem, honestamente. Eu gosto do cenário. Tinha apagado aquele candeeiro lá atrás porque dá só uma luz amarela feia. Parece que foi ontem que eu gravei este vídeo. Lembro-me muito, não é mesmo? Agora vamos passar a outro vídeo. Deixa-me ver como é que eu acabo o vídeo só. Deixem os vídeos de cabelos. Deixem os vossos comentários aí em baixo e espero que tenham gostado. Este é o meu primeiro vídeo. Espero que não esteja só, se calhar, a minha mãe a vê-los. Minha mãe a ver. Espero que mais alguém goste. Só que passar algum tempo. E deem-me ideias para os meus próximos vídeos. E espero mesmo, mesmo, mesmo que tenham gostado. Beijinhas. Beijinhas. Estão assim... Ai, eu punha bloopers no fim. Olá. Olá. Isto parou de gravar e eu espero que tenha gravado antes. beijos. No rosto, quem é que lhe jorou? Na casa, naquela parte eu achava que tinha chegado alguém a casa, por isso que eu olhei tipo assim para trás, porque parecia que o meu pai tinha entrado em casa e eu não queria estar a gravar um vídeo enquanto o meu pai estava em casa, era só estranho. Bem, vamos agora ao outro vídeo. Há um vídeo que é o 50 factos sobre mim, que é também dos meus vídeos mais vistos. Acho que está muito divertido. Eu queria revê-lo aqui com vocês. Perem. Anúncio. Toda a gente precisa de anúncios, desculpem. Perem. Deixa eu ver. Meninas. Olá, meninas. Esta é o 50 factos sobre mim. São assim coisas sobre mim que, assim, aleatórias. Aleatórias. E eu vou tentar então responder-vos a essas perguntas. A minha alcunha já foi fa-fá. A minha alcunha já foi fa-fá. Até aos 10 anos. A minha família toda chamava-me fa-fá. Entretanto, as minhas amigas começaram por me chamar mafes, mafi e por aí. A minha fruta preferida é romã com vinho do porto e açúcar. Sou mega viciada em pipocas. Adoro pipocas. Metade doces, metade salgadas divididas ao alto. E é assim que eu gosto de comer. Não sou muito organizada e deixo tudo para a última da hora. Tudo. É de facto verdade. Andar descalço em casa, a minha mãe passa-se, diz, vai-te calçar, vai-te calçar, valá, 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 valá. Mas eu continuo a andar descalço em casa até porque já tenho 23 anos e a minha mãe ainda não percebeu. Não uso toalha, só uso roupão. Não gosto de toalha do banho. A minha cor preferida é azul e cor-de-rosa. A minha cor preferida é azul. Pausa. Pausa. A minha cor preferida é azul e cor-de-rosa. Cá está. Azul. A minha primeira magazine. A minha primeira. Será que a próxima cor-de-rosa? Não sabemos. Que audiência. Bem, eu vou deixar o link de todos os vídeos aqui em baixo na caixa de descrição deste que estamos aqui a ver para que vocês possam ver. Eu é que sei. Adoro ir no carrinho da minha mãe para o Ficulade e ir a cantar. Bailando, bailando, bailando. Que ironia do destino, não poder tocarte. Eu já não vou para a faculdade. Eu já não vou no carrinho da minha mãe e já não ouço esta música. Que pena. Mas é mesmo engraçado. Eu vejo estes vídeos e percebo que aqui, que eu já não sou mais esta pessoa que aqui está. Que já passaram 3 anos e sou completamente diferente. Mas, reconheço que ainda sou muito assim. Mas de uma forma diferente. Então é mesmo giro vermos os nossos vídeos antigos. Vocês provavelmente também não são iguais ao que vocês foram há 3 anos atrás. Imaginem que vocês têm 20, 19, 18, 17. Vocês com 17 ou 20 não é a mesma coisa. Assim como eu com 23 ou com 26 não é a mesma coisa de maneira nenhuma. Então, eu é que ainda estava na faculdade. E eu no carrinho da minha mãe para as aulas. Esta é a minha música preferida do mundo. Adoro ver novelas brasileiras. Já não vejo novelas. Eu não sei o que é que os autores brasileiros têm. Nem brasileiras, nem portugueses. Mas eles choram e vivem a novela de uma maneira. Não gosto de andar a pé sem um objetivo. Prefiro ovo estrelado a ovo mexido. E esta? Adoro sugos de limão. Eu nas festas das crianças vou lá, roubo os sugos de limão, meto no bolso e só eu é que os como. Bem, vamos agora para outro vídeo porque isto é só engraçado. Vamos então agora ver o Brunch em Lisboa, Alfama. Está a gravar? Olá! Este é o meu quarto vídeo. Ai, estou a cansar. Olha o Gui. Não, eu tenho a vergonha. O Gui nunca queria aparecer. Bem, nós vamos tomar o primeiro almoço num sítio muito bom que se chama... Palacete de Chafariz. Estel Rey, é o melhor brunch de Lisboa. Continuo a achar. Mas fiquem com a nós que se quiserem ver o que nós vamos comer. É musiquinha. Estava a dizer adeus. What the fuck? Vejam aí a gada isto. É para quem vê no computador. Eu achava que esta edição estava espetacular, tipo, que giro que ficou. Hoje em dia, acho um pouco. Estou a filmar com uma câmera grande. Ainda não tinha uma câmera de vlogs. Está-se pronto aqui? E esta câmera não focava automaticamente. Estou a filmar com uma câmera grande. Estou a filmar com uma câmera grande. Bacon, mas tudo muito atramente. Aqui eu fiz, tipo, para parar a imagem. Não, isto é muito bom. Mas este brunch vale mesmo a pena. É tudo ótimo. E o que eu deixei até é muito giro. Tenho que lá voltar e fazer outro vídeo. O Gui sempre faz mãos de palhaçadas. O cabelo do Gui está assim, bem volumoso. E o meu está todo escorri de lambido. Tinha a acabar de fazer um alisamento. Estas musiquinhas matam. Estou tremido, mas achava que estava espetacular. Acaba tipo, uau, também as magias não estão. Eu tipo, não. Estou tremido. Mas, aprendi bastante. O Gui parece bem mais novo. Estou querido. Vamos voltar. Baby, tens que ver isto. Parece um bebê. Espero que tenham gostado muito do nosso brunch em Austin. Ai, bloopers não, pode. Vá lá, vá lá. Apaga, apaga. Apaga isso. Está, estás na mão de filme. Agora o que é que eu vou dizer? Bem. Bem, este foi então o meu vídeo de reação a vídeos antigos. Eu acho que, acima de tudo, o meu percurso aqui no YouTube tem sido bastante fiel aos meus princípios. Não aos meus princípios, mas bastante fiel àquilo que eu quero e àquilo que me levou a criar o meu canal. Que é essencialmente moda e beleza e um bocadinho de lifestyle, obviamente. Tal e qual como eu vos mostrei, tanto no meu vídeo de 50 pax, como no meu primeiro vídeo de maquilhagem e até mesmo o brunch. Gosto de partilhar experiências com vocês. E acho que, acima de tudo, uma coisa muito importante, nós devemos fazer sempre aquilo que nós gostamos. E não perdermos o nosso rumo, como houve uma altura que eu sinto que andei um bocado a divagar na maionese. Mas, voltei a encontrar-me, a seguir o meu caminho e isso é que é importante. Mas, acima de tudo, façam aquilo que vocês gostam. E acho que todas as minhas no YouTube aqui iriam fazer a mesma coisa. Fazer aquilo que gostam. Tenham ou não tenham visualizações. Nobody cares. Façam a vossa cena e é isto. Bem, malta, por hoje é tudo. Espero mesmo muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de fazer like, subscrever o canal e deixem nos comentários o que é que vocês acharam deste vídeo. Um grande beijinho a todos e até amanhã.